Este é o Análise de Obras. Meu nome é Henrique Oliveira e o Francisco Parente está aqui para conversar com a gente sobre o Nose Dive, que é o primeiro episódio da terceira temporada da grande série Black Mirror. Se você não assistiu ainda esse episódio, vai assistir, porque vai haver vários spoilers aqui. E é lógico, a gente aguarda você para bater esse papo. Eu pensei duas coisas assim, né? O que a tecnologia faz? Ela facilita práticas que já existem no nosso dia a dia. Então, por exemplo, muitas pessoas sempre falam do Tinder. Mas na prática, como a gente vive num mundo muito rápido, onde as relações se dissolvem muito rápido, um mundo muito efêmero, na prática você escolhe a pessoa pela aparência da pessoa e por um discurso breve que ela se apresenta. É uma prática que existe no nosso dia a dia. E existe na nossa sociedade uma coisa que o sociólogo Pierre Bourdieu chama de campo de poder, onde basicamente ele fala que em determinados locais da nossa sociedade existe uma esfera que define o que é sagrado e o que é profano naquela área. E quanto mais próximo você está do centro, mais perto do sagrado você está. E quanto mais você está na borda, na margem, mais perto do profano você está. Então, assim, a gente já dá essas notas, essas estrelas um para o outro, nesses vários campos de poder. Por exemplo, eu imagino que lá na Campos do Jordão existem as pousadas de grande prestígio, existem as pousadas de pouco prestígio. Existem os donos de pousada que se destacam por um excelente trabalho e existem os donos de pousada que não se destacam. Existe o tipo de hóspede que é o ideal e existe o tipo de hóspede que é problema. Na faculdade, existem instituições que têm mais prestígio e menos prestígio. Professores têm mais prestígio e menos prestígio. Revistas que você pontua mais ou menos, né? E o Nosedive, no primeiro momento, ele parece que ele acaba formalizando uma coisa interessante na nossa sociedade, que é, à medida que as pessoas têm empatia por você, significa que você é uma boa pessoa. Então, você só vai poder morar num bairro melhor ou ter acesso a melhores condições sociais se você tem uma boa pontuação, se você é uma pessoa que lida bem com os outros, se você é uma pessoa que tem uma vida boa em sociedade. Porque se você é um perigo, você vai para a margem, né? Como aquele momento que ela encontra a caminhoneira, né? Ela vê que ela é um vírgula alguma coisa, ela oferece uma carona, ela fala Olha, eu sei que essa pontuação é de um sociopata, mas cacalma, né? Ela falou, não é que eu sou sociopata, é que eu só não tenho vergonha de falar o que eu penso, né? E é muito interessante porque, assim, num primeiro momento parece uma boa ideia, né? Então, as pessoas que convivem bem vão para lugares bons. As pessoas que convivem mal serão punidas. E, de certo modo, a sociedade, ela mesma se vigia para considerar, ó, você que não está agindo bem, você vai sofrer consequências. Então, você vai aprender a agir bem, para poder conviver em sociedade bem com os demais. E aí, você vai ter acesso ao hospital, acesso a condomínios, né? Você vai poder trabalhar em empresas melhores, né? Então, num primeiro momento, é parte de uma ótima ideia, né? A gente vai compensar quem convive melhor e vai punir quem convive pior. Só que, na prática, não é assim que funciona, né? Na prática, as pessoas, elas acabam percebendo esse mecanismo e tentam dar um gentinho de serem falsas para conseguir nota, quando, na verdade, elas não estão pensando no bem comum. Elas estão pensando, que nem o nosso protagonista, numa casa bacana. Elas estão pensando nisso, né? Elas não estão pensando, por exemplo, em ser bom com o próximo, né? Elas estão pensando em não se queimar com o resto do pessoal, senão ela vai ter estrela diminuída, como é o que acontece com o trabalho dela, né? Ela tenta ser legal com o cara, ela é punida por isso, ao ponto do cara não poder mais entrar no prédio, porque ele não tem estrela para isso, né? Ela não poder escolher um carro para conseguir ir ver a amiga dela, porque ela foi punida por isso, né? Então, a gente vê que, na prática, as pessoas, elas percebem esse mecanismo e elas tentam falsear uma coisa que deveria ser natural para o bem da sociedade, né? Porque, no final, o que importa não é a premissa do bom convívio, né? Não é que, se você tem uma estrela, você é um sociopata, se você tem cinco estrelas, você é incrível. Na verdade, é uma competição de quem é mais falso, é uma competição de aparência. É isso, basicamente, que eu pensei, né? Eu pensei assim, de um lado, tem uma hipocrisia máxima de ser falso e de ficar... Que nem aquelas mulheres que entram lá no elevador e mostram esse tipo de coisa. Toda aquela conversinha de gato para ganhar atenção, fazendo seja lá o que for para ganhar atenção. E, do outro lado, eu vejo, assim, uma rudeza tremenda, sabe? Assim, a brutalidade humana. Então, de um lado está uma hipocrisia extrema, e do outro lado está uma brutalidade tremenda. E aí eu falei assim, bom, você prefere a brutalidade tremenda, as pessoas gritam, xingam, ofendem e fazem o que querem. Sabe aquela... Nos filmes de faroeste, você que fala que tem aquele... A terra de ninguém lá, que vale tudo, as pessoas se matam, todos os bandidos estão lá juntos. É um lugar da rudeza total. E de um lugar extremado seria a falsidade total. Aí eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse que escolher, que lado que eu preferiria ficar? Aí eu falo, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu preferiria ficar no lugar da falsidade. Porque a falsidade é um lugar de extremo protocolo. As pessoas estão todas fazendo um rapapé numa existência, né? De agrados, agradar a pessoa certa. A questão da corte, inclusive, ela é muito assim, né? Então eu ficava imaginando lá na corte do Luiz XIV, do Luiz XVI, né? Todo aquele monte de gente fazendo os contatos com as pessoas certas, querendo estar nos círculos certos, falar a coisa certa na hora certa e tudo. Então é o que você falou, isso daí não é novo. O que está falando aí nesse episódio é mais velho que andar pra frente, né? Tem até uma palavra bíblica que eu pensei hoje. Eu falei assim, anda com quem andas e eu te direi quem tu eres. Sabe uma coisa assim? Então, bíblicamente, eu já estou inseminado na nossa cultura, na nossa ideia, que é importante você se acercar de pessoas boas. E o boas, você sabe como que é. O boas é super relativo. O bom é o que eu disse, o que é bom. Não é? Se a pessoa é boa ou não. Então é toda essa história. Daí eu fiquei pensando assim, sim, eu prefiro ficar do lado dos falsos, porque pelo menos existe todo um protocolo, uma forma de ser, uma gentileza falsa ou não falsa, mas vai tocando a vida. Do que simplesmente um gritar com o outro e falar assim, bom, então estou sendo verdadeiro, estou sendo transparente. E outra coisa que eu vejo aqui no Brasil, então o Brasil, a pessoa fala assim, como é brasileiro, quando você está no exterior, a pessoa fala, não, mas o brasileiro é muito alegre, ele é muito extrovertido, ele bota o coração dele para fora, ele é transparente, ele fala o que ele pensa, ele fala o que ele sente, como se isso fosse uma coisa boa. É uma boa, talvez, para o artista. Eu vi uma vez o Harari falando sobre isso, uma vez perguntaram para o Harari assim, mas não é bom que o político seja verdadeiro, seja transparente, a gente quer transparência, né? Ele falou assim, não sei, talvez transparência seja muito bom, e essa honestidade, o coração aberto, seja muito bom para o artista. O artista ter essa característica e expor suas emoções, e mover multidões com essa característica, talvez seja muito bom. Mas do político, o que a gente quer é honestidade, a gente quer segurança, a gente quer uma pessoa com quem você fala e você consegue os resultados, você quer accountability, a pessoa presta conta do que ela falou e dos atos dela. Então, eu acho que esse negócio de ser transparente não é muito bom. Em alguma medida, é melhor o protocolo, e é melhor, então, ser responsável pelas coisas que você faz e fala. na sociedade mesmo, se você pega um Uber, ou pegava um táxi, como antigamente, a pessoa te trata mal, te fala umas grosserias, fuma dentro do carro quando você não gosta, coloca o rádio alto volume, você simplesmente pegava o negócio, era abusado da forma que fosse, depois você não tem o dinheiro com troco e tudo mais, ainda a pessoa te dá alguma ofensa ainda de saída, você sai para a rua e ela continua fazendo igual, 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 com o terceiro, quinto, vigésimo, passageiro. Ela não presta conta a ninguém. E hoje em dia, o que acontece? Existe um processo sistematizado onde ela presta conta, sim. E cada vez mais. Ela tem que visitar a roupa, ela tem que perguntar se você quer o som ou não quer o som, se você quer o ar-condicionado ou não quer. Quer dizer, enfiaram cinco toneladas de protocolo em cima dela e ela agora está engessada, com medo de tudo. Se for mulher, não pode olhar para trás, não pode olhar no espelho, tem tanta coisa agora que está tentando encontrar, talvez, esse meio termo. É um monte de protocolo. Agora, o que eu prefiro? Entrar num Uber com 50 mil protocolos, eu como usuário, ou eu prefiro entrar num táxi dos velhos tempos e a pessoa te largar qualquer tipo de grosseria? E depois, quando você sai para a porta fora, dane-se você. Então, essa história de prestar conta, né? Esse sistema ferrado que leva a pessoa, talvez, a essa hipocrisia, ela põe a pessoa nesse lugar de prestar contas. Imagina os nossos políticos também. O que está acontecendo com a mídia atualmente? Fica em cima que nem o Urubudo, cara. Ele tem que prestar conta. E o que a gente está acostumado aqui no Brasil? Com o político que ele rouba, engana, fala e desfala e coloca a família inteira dele lá, né? E passava abatido. Então, esse sistema cada vez mais fechado, que as pessoas têm que prestar cada vez mais contas, vai dando menos espaço. A gente vai virando, a gente está virando tudo robô. Mas é um robô que, pelo menos, você sabe com quem está lidando, né? Não é a terra mais de ninguém. O que você acha? Vamos engessar geral e vamos viver que nem um monte de robô mesmo? Não, é tanto que tem essa questão do cancelamento, né? Que são os linchamentos digitais, né? Nem no Big Brother, né? Está acontecendo. Alguns artistas, eles acabaram se queimando. Eles perderam seguidores. Consequentemente, perderam patrocínio. Consequentemente, tiveram shows cancelados. Novos dive. Só que, em vez de estrelas, eram seguidores, né? Quantos números você tem? Três milhões? Opa, ele caiu para dois. Opa, ele caiu para um e meio. Então, ele não tem mais tanto prestígio assim. A gente vai querer colocar ele nesse festival? Ou esse outro cara que, sei lá, não está dez anos na estrada. Ele está um ano na estrada. Mas, pô, ele tem quatro milhões de seguidores. Então, eu acho que a gente está se engessando num sistema de vigilância muito pior do que antes. Eu acho que é quase que uma força que se contrabalanceiam. Porque, ao mesmo tempo que a gente está ficando muito engessado por um lado, eu acho que também a agressividade, ela sobe muito com esses anônimos, né? O cara que pega... A pessoa só consegue ser agressiva no anônimo. Quando ela está logada e está com o nome dela, o usuário e tudo mais que vem junto, ela não é tão mais agressiva. Não é uma forma também de cercear agressividade? Isso sim. É o rosto da história. Se você fica no anonimato, as pessoas falam, sapateiam e tudo mais. Agora, quando você tem que prestar conta e ainda é pública, o bicho pega. E você ainda é coagido a se posicionar, né? Se você não se posicionar... Opa, peraí. Não, porque aquela história, não posicionar é um posicionamento, né? Você não pode vir aí e falar, olha, eu não sei. Eu não estou por dentro. Não, não tem essa. Que nem o cara falou lá, né? Ele falou, não, a gente está dando um boicote nele porque ele terminou com o fulano. Ela falou, ai, coitado. Ele, não, não, a gente está do lado do outro, né? A gente está do lado do fulano, não dele. Ele, a gente tem que rechaçar, né? E a gente vai criando esses mecanismos, né? Que a gente acaba se gestando cada vez mais, cada vez mais ao ponto das empresas vigiarem suas contas sociais, suas redes sociais. Tem empresa que pede, né? Facebook, Instagram, para ver o perfil do cara, né? Daí eles convidam um especialista que vai lá ver se você é agressivo, que tipo de conteúdo você posta, se é adequado. Daí você adiciona seus amigos. É, na verdade, obriga a pessoa a um tempo de um treino de autocompostura, autocompostura, que antigamente não tinha, né? As pessoas geralmente se batiam, se ofendiam. Você virava as costas, você não tinha que prestar conta para ninguém das suas grosserias. Hoje em dia, você repensa duas vezes, ou dez vezes, né? Que nem no caso da Lacey, uma coisa que também eu pensei hoje, que é novidade, é a seguinte. Ela estava toda mandando estrelinha para todo mundo, né? E sendo agradável e tudo mais. Então, a primeira conversa que ela desanda é quando ela conversa com o irmão dela. No irmão dela, ela foi honesta. Honesta. Porque, em alguma medida, quando eu vi assim, assisti vários comentários das pessoas no YouTube falando sobre o Nosedive. E as pessoas querem que a pessoa, assim, deixa de ser hipócrita, né? Vamos ser mais verdadeiros. Naquele momento, ela foi verdadeira. Ela falou para ele, né? Eu não trago ninguém aqui porque você não é ninguém, certo? E eu quero morar num lugar melhor e você não entende coisa nenhuma. E ela deu negativo para ele. Ela começou o ciclo, né? Ela perdeu a compostura. Ela que estava querendo tantas estrelinhas e estava fazendo tanto rapapé. Ela foi a primeira que jogou a negatividade em cima dele. Quando ela jogou a negatividade em cima dele, ele jogou de volta nela. E aí que começou o encadeamento de descida. Se tinha alguém que se importava com ela de verdade e que queria o bem dela, era o irmão. Que estava falando, opa, mas você não era assim. O que está acontecendo com você? Tipo assim, vou chacoalhar você aqui para se acordar. E ela, o que aconteceu? Tomou tudo aquilo como ofensa. E ela saiu da estrutura. Porque, na verdade, é como ficar nesse rapapé e nesse galanteio. É uma estrutura. E aí ela saiu da estrutura quando ela quis ser verdadeira. E ela jogou a negatividade em cima dele. Pronto, jogou a negatividade em cima do primeiro, que é mandar. Ele, na hora, já mandou em cima dela. Na sequência, ela saiu para fora, bateu lá com a mulher que era 4.8 e perdeu o ponto ali já na hora. Entrou no táxi, perdeu o ponto do taxista, perdeu no aeroporto. E aí começou a cair. Você sabe o que é dizer nose dive? A palavra? Que é da livre. Então, nose é nariz, né? E dive é cair. Só que é quando o avião, ele embica. Ele pega o bico dele, o nariz dele, ele embica para baixo e você faz aquela rasante. É isso que quer dizer a palavra nose dive. Ela entrou numa rasante de descida. E foi isso que ela fez. Foi descendo até chegar lá onde ela chegou. Que foi lá na prisão. E eu vi também muita gente comentando nesses vídeos do YouTube que aquele é o melhor momento. Quando ela está lá na prisão, né? Porque ela tirou a lente da falsidade e aí ela viu a poeirinha lá e agora ela podia ser real. E aí ela xingou o cara lá e tudo mais. A cabeça, sua cabeça toda é só ridícula para mim. Realmente? É isso que a gente deveria chegar? Me fala o que você acha dessa história aí. É assim, eu não acho que é ali que deveria chegar. Mas naquele momento, eu acho que é assim, ela vive o extremo da liberdade de falar o que ela bem entende. O cara olha para ela e fala, o que você está olhando aí? Ele diz, tipo, não, só estou te olhando. Ela, é, sua cabeça é esquisita, esse bigode, entendeu? Eu acho que nesse momento ela fala assim, já que eu não estou mais no sistema, já que se eu xingar ele aqui ninguém vai saber nada, porque não tem como ele me punir, me pontuar, alçar, baixar para as outras pessoas virem, agora é o momento anônimo, né? É, talvez é isso, né? Uma vez que ela tirou a lente, ela entrou nesse lugar do anônimo que você comentou agora há pouco, que é um lugar interessante, porque no anônimo as pessoas são valentonas e são super venenosas, né? Não tinha como ele, eles estavam presos, não tinha como ele agride ela, né? Não, ele também provavelmente estava sem lente, ali você fala tudo o que você quiser. Não sei se você notou também nessa cena, quando eles se ofendem, eles se ofendem e vão dando meio que risada. Eles estão num lugar meio de graça. Ah, eu vou falar, agora eu posso falar. Agora eu tirei tudo de cima, agora aguarde, sabe? Mas, não sei se é interessante sair do sistema. Me faz lembrar também do livro lá do Harari, aquela história de que uma das grandes forças do ser humano é o fato de quando ele ter essa capacidade cognitiva de poder falar e poder atribuir. Então, o Harari, no início do livro, não sei que capítulo lá do começo, ele fala sobre a fofoca. Como a fofoca é importante para o ser humano. Ele começou a desenvolver a linguagem a partir da fofoca, né? É, ele está fazendo aquilo, aquele está transando com a outra, o outro está fazendo não sei o quê, o outro roubou a banana. E aí, é assim que você vai entendendo como que é o jogo. A gente, como macacos, né, do século XXI, a gente chegou nisso. Porque a gente vive nisso. E é curioso também que esse pessoal que fez esses vídeos no YouTube, é tudo youtuber. Se tem alguém que está sedento por like, são as próprias pessoas que fizeram o vídeo. E eu achei interessante eles falarem como eles se sentiram angustiados, porque eles fazem exatamente isso. Você faz de tudo para agradar o outro, né? Você também que é youtuber, você tem teus vídeos aí. Você não fazia de tudo para tentar melhorar? É a fala, é a roupa, é a escolha da camiseta, é o melhor microfone, é a melhor câmera. Ou seja, uma edição, tempo do vídeo, tempo do vídeo, mas também não pode ficar muito curto. Só muda um pouco de lugar, mas os comportamentos são os mesmos. O problema que eu acho que talvez seja um problema é a pessoa admitir isso. Espera aí, eu quero aparecer mesmo. Eu quero me afirmar mesmo. Eu sou a Ney Ney. É tipo, admitir que você é a Ney Ney à sua maneira. Você acha que as pessoas estão prontas para admitir que eles são Ney Ney? Não porque, assim, ela pode até admitir, mas não é por vaidade. É porque ela tem que levar a vida dela, ela quer criar conteúdo, então ela quer aparecer, mas não por vaidade. Ela quer aparecer porque ela quer ganhar dinheiro com isso, que ela é feliz sendo youtuber. Eu acho que tem um problema, você vira e fala, é, Cassetti, é isso. É, eu quero ter um milhão de seguidores e... Eu quero que digam que eu sou lindo, que eu sou máximo, que eu sou perfeito, incrível, maravilhoso. Que eu sou roda, que eu sou tudo de bom. O que que impede a pessoa de fazer esse movimento? Porque é uma questão de entrar num espaço de honestidade aí. Porque aí, eu acho que ele dá munição para o outro cara falar, ó, tá vendo? Ele quer isso, eu não. Eu não tô aqui atrás de like, sabe? Não é porque eu tenho 4 milhões de seguidores que eu ligo pra isso. Eu não ligo pra isso, né? Eu só tô sendo verdadeiro com a minha arte. Exatamente. É uma coisa meio assim. Exatamente. Eu acho que é uma questão de dar munição, né? Porque tudo que você fala é vigiado. Então, se o cara fala, não, eu tô aqui por dinheiro. Eu detesto ser youtuber, é chato pra cacete. Já pensei em parar várias vezes, é uma merda. Não é pro vovô, cara. Peraí, daí vai chegar os adversários dele e vão falar, ó, tá vendo? Aquele papinho que ele falava, que ele quer ajudar as pessoas, que ele é um cara legal. Não, é tudo mentira. Ele tá te enganando e não sei o que lá, né? É que nem, por exemplo, o Felipe Neto, né? Você deve conhecer essa figura. Conhece? Não, não sei. É, um youtuber aí, que ele é um youtuber muito famoso brasileiro. E um dia, ele fez uma palestra pra algumas empresas sobre marketing com criança. Porque a maior parte do público dele é infantil. Aí caíram matando nele. Falaram, olha que canalha, tá? Tipo assim, mas é o ganha-pão dele. Não é errado ele pensar isso, porque é o ganha-pão dele. Ele trabalha com isso. Ele acorda de manhã e vai fazer conteúdo pras crianças pra ele ganhar dinheiro com isso. Como qualquer outra pessoa. Como qualquer marqueteiro. Como qualquer animador ou coisa do tipo, entendeu? Faz. Mas com ele pegou mal. Cairo matando em cima dele. Ele falou, ó, tá vendo? Ele tá se aproveitando. Ele não faz isso porque ele gosta de criança. Ele faz isso porque é um negócio. Ele é mau caráter. Ele manipula as crianças e tal, entendeu? Então, eu acho que é por isso, né? É aquele sistema de eterna vigilância, né? Se você pisa um pouco fora, sua estrela cai. Você tem que ficar se mostrando forte. É que nem aquela... Você falou agora. Eu fiquei imaginando essas coisas de governo, né? Principalmente o Roma Antigo, coisa assim. O governador tem que parecer, o máximo, parecer forte o tempo todo. E ele tem que impor aquela força. Se você abaixar um pouco a guarda, o outro vem pra cima de você. Pra te destruir, pra derrubar. Então, além de toda essa questão de fazer todo o mise-en-scène, ainda você tem que ficar segurando, sabe? Os inimigos e todo mundo do lado. Que é curioso isso. Eu tenho uma colega, que eu acho que tá mais pra inimiga do que amiga, que eu percebia isso nela, sabe? Você precisava ficar num eterno vigilar, sabe? Pro outro não te vir em cima e querer te... Qualquer coisa negativa que você falasse, de qualquer coisa, a pessoa tá pronta a usar aquilo pra te sapatear em cima. Porque daí ela sobe e você desce, né? Então, nós vivemos numa sociedade ainda complexa mesmo, né? Que, inclusive, até admitir ser uma neinei, você não pode admitir. A neinei não pode admitir. Ela pode admitir no reservado, como ela admite lá que ela... Que ela só tinha chamado a Lacey porque ela tinha olhado na estatística. E ter uma pessoa a nível mais baixo era útil naquele momento. Então, é um mundo de utilidade. É um utilitarismo sem fim, né? Você olha pro outro... Que estrelinha que isso me dá, tá? Então, é... Então, não sei. Eu tô achando que eu tô... Primeiro, não tem escapatória, né? Você sente que tem escapatória pra isso, nesse século XXI? Você tá ficando dependente desse sistema de... Das pessoas prestarem contas? Porque eu tô ficando dependente dele. Sabe? Que nem eu fico imaginando assim... Nossa, eu vou contratar esse jardineiro aqui. Ele vai vir fazer. Ele vai fazer o que ele quiser. E depois eu não posso falar nada. Se ele fizer uma droga aqui, eu não posso falar nada sobre ele. Não tem. Sabe? O boca a boca dos antigamentos é muito lento. Pra você querer falar mal pro teu vizinho. Ah, ele não pega aquele jardineiro. Aquele lá não presta. É muito lento. O que a gente quer é na internet. A pessoa que faz algum abuso tremendo, você vai lá e... Aguarda os dedinhos. Então, é um ser de positividade, pela... Essa credibilidade, né? De querer dar positivo pro outro. De receber os positivos. E uma necessidade de... Da pessoa ser responsável pelo que ela fala e faz. Você sabe que eu tô com uma história atual. Eu tô contratando um professor aí de... De música. De composição musical, né? E aí, o que que aconteceu? O cara foi super legal, assim. Eu fiz o pedido de aula. Ele me acolheu. Aí, eu falei assim... Então, a gente vai ter aquela aula inicial, que é a do super prof. Ele falou... Não, aquilo lá não. É só pra gente se conhecer. Vamos fazer aqui pelo... Pelo... Pelo mensagem mesmo. Falei, tá bom. Vamos fazer por mensagem, então. Então, eu escrevi. Escrevi de uma vez as minhas mensagens. Que é cinco mensagens de cinco minutos cada, né? Então, ficou vinte e cinco minutos lá pro cara ouvir. E aí, o cara não respondeu. E já tá passando dias, já. Tipo assim, já uma semana. E ele tava super respondendo rápido. Depois que eu mandei essa mensagem aí, que é uma batelada de informação. Provavelmente, o cara falou assim... Puta, eu encontrei um cara chato. E não quero dar aula pra ele, não. Mas era só uma questão dele falar... Desculpa, não vou poder te dar aula agora. Pra mim, era super fácil. Se ele me liberaria, eu ia ir embora. Mas não, ele não responde nada. E aí, eu falei... Puta, eu vou esperar, né? Vou esperar mais um pouco. Vou ver o que que dá isso daí. Mas eu já tô com... Tá cheio, né? Aí, eu falo assim... Puta, o cara é jovem. Tá precisando de um positivo lá no Super Prof. E eu vou meter o pau nesse cara. Mas assim, tipo assim... Puta, mas tá certo o que ele tá fazendo? Por isso que eu digo... Essa história de prestar contas é importante. Se não, a pessoa pensa... Faz isso comigo, faz isso com o outro, faz isso com o outro. Ele simplesmente não responde, não dá satisfação, não dá nada. Ele passa ileso. Ele acha que passa lindo. Só que hoje não passa. Porque se eu meter um pau lá nele no Super Prof. Escrever dez linhas de ácido... É mal. Marca ele pro resto da vida dele. O que que você acha disso? Você dá cinco estrelinhas pra todo mundo? Você tem coragem de ser honesto quando você acha que te pisam no calo? O que que você faz? Não, geralmente eu dou cinco estrelinhas pra todo mundo. Não, uma vez eu dei uma estrelinha pra um Uber. Porque ele achava que ele tava numa pista de Fórmula 1, né? Sim. Só que a gente tava na Marginal, né? A gente não tava numa pista de Fórmula 1, né? Sim. Então eu tive que reclamar dele, né? Porque não dá, né? Mas você chegou a falar pra ele? Porque eu acho que é interessante também. Eu vejo lá comigo na minha hospedagem. Muitas vezes a pessoa vem com a gente e faz todo... Tá tudo certo. É, eu sou isso. Tá tudo certo. Aí depois quando a pessoa saiu da tua frente... É isso, é aquilo, aquilo... Porque quando ela tá lá na tua frente, ela tem chance de falar e você então responder, né? Na altura, o lençol não tá legal? Meu, eu vou lá na hora e troco. O funcionário vai lá na hora e troca. O que que não tá legal? Não tem papel higiênico no banheiro? Desculpa, não sabia. A gente vai lá na hora, pega e põe o raio do papel higiênico. Agora se a pessoa não fala nada, depois vai embora e descasca o coco em cima de você, não é ruim? Que nem nesse dia você chegou a falar alguma coisa pro taxista, não? Não, não. Não. Você só ficou... Quem? Vai que ele se distrai. Só fica assim com o coração batendo, quieto, não posso falar nada e depois eu me desbingo. Vai que ele se distrai, né? Olha pro lado, sei lá, né? Porque não, que isso. Parecia que eu tava fugindo de um... Da polícia, velho. Parecia que a gente tava fugindo do assalto no banco, porque ela tava costurando, assim, tava uma coisa absurda. Não, então, é difícil também. A gente vive numa... Principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a gente diz que é um povo alegre e tudo mais, mas o povo brasileiro é um povo agressivo. É. Então, por exemplo, se você fala alguma coisa pro cara, o cara pode simplesmente se desenvolver dez insultos por causa de uma coisa assim, né? Eu tô tentando encontrar também problemas desse tipo aí. Quantas vezes eu já não passei, por exemplo, eu tava descendo aqui a rua da minha casa, aqui perto, um menino jovenzinho, dois, daqueles meio maloqueiros, simplesmente pegando... Eu não sei se eu já comentei isso com você. Tem aquelas latas de lixo bonita que a prefeitura colocou, presas nos postes, presas naquelas... Tipo, postes metálicos e tudo mais. Ele simplesmente vinha e arrebentava aquilo lá no pontapé, assim. Ah! Sabe? Dando pontapé, assim, brincando de meio de Kung Fu, destruindo os negócios, assim. E aí eu falei... Aquilo me revoltou de uma forma, cara. Mas eu fiquei assim... O que eu faço? Eu vou lá confrontar com os meninos? E apanhar ali? Deixa eu ver se eu apanho aqui. É isso? Vou chamar o policial? Onde que tá esse policial? Será que ele vem mesmo? Primeiro você não acha. E se você achar, é capaz da pessoa não vir. E a revolta da pessoa te fazer um abuso desse tamanho. Então, por isso que eu digo, aqui no Brasil é complicado. Você tá num cinema. Você tá querendo assistir, tá super empolgado. Se preparou pra ir no cinema. Pagou o ingresso. Sentou no teu lugar. E o outro fica falando do teu lado ali, lá atrás. Vem pra falar, 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 falar. Você vai lá... Porque eu vejo no exterior o estrangeiro, por exemplo, alemão, assim. Eu lidei com tanto de alemão já. Eles não têm medo de chamar atenção, né? Na sociedade e na cultura deles. Acho que, assim, a regra é essa. Primeiro a regra, depois... Tete a tete. Acho que eles não brigam de tapa, assim. Que nem alguém sacar arma e dar tiro no outro. Porque aqui no Brasil é perigoso o negócio dele. Aqui no Brasil, se você virar no cinema e falar assim, olha, vocês podem ficar quietos. Puta, você cria um clima ali violento. Então, a gente tá acostumado a calar. Diante dos abusos, a gente cala aqui no Brasil. Porque você sabe que o rebote pode ser muito grande. É. Há umas duas semanas atrás, eu tava dirigindo. Um cara passou que nem um louco. Grudou em mim, deu luz alta. Buzinou, deu sair. Buzinei pra ele. Ele parou o carro. E, assim, a gente tava numa serra. Eu contornei ele. Ele me seguiu e jogou o carro na minha frente. Eu contornei ele de novo. Ele me seguiu de novo e jogou o carro na minha frente. Só que ele parou as duas pistas. Quando saiu, era um coroa. Meio gordo, bêbado. O cara velhão mesmo, assim, sabe? Sim. Você é um filha da puta. Desce aí, vamos ver se é macho e tal. Falei, não, calma, sabe? Precisa disso, né? É tranquilo. É, cara, você quer lá, vamos ver se é macho. Falei, não. Relaxa, ele entrou e saiu. Mas, tipo assim, sem entender. Não, porque aqui no Brasil, a gente tá acostumado a lidar com esse tipo de grosseria braba. Então, a gente não rebote. A gente tá acostumado a engolir o sapo. Numa situação dessa, o que no final das contas? A pessoa te abusou e você engoliu o sapo e foi embora com o sapo encalado. Então, o que acontece? É um problema também de não mobilidade. Se você tivesse uma forma de apontar esse cara, de fazer ele prestar conta pelos atos dele, ele não deveria estar correndo, ele não deveria estar bêbado e ele não deveria vir tirar satisfação em cima de você do jeito que ele veio. Como é que você faz isso? Não tem accountability. Não tem... Daí eu peguei, fui na polícia, fui no segurança lá da serra. Daí eles falaram, ó, tá bom, a gente vai anotar a placa. Então, por isso que eu digo. Porque eu também já fui querer falar com sistemas legais, os sistemas de justiça. E não acontece nada. Meu, você sabe que eu te falei, né? Já tem o bode com esse sistema judiciário nosso, né? E eu só lidei com pouca coisa pequena e tudo mais. Mas o pouco que eu lidei, meu, o funcionário público que tá ali nesses departamentos são funcionários públicos. Você sabe que eu tenho bode também com funcionário público. Ele já ganha aquele salário poupudo dele, né? Com o abastado dele, regular, sem problema de dar pau. Então, o que que acontece? Ah, você tá com um problema de, ah, o cara te fechou, tu é aquela... Ah, tá, eu vou anotar aqui, sim. Sabe? Te lida assim como se você fosse um trouxa. Não faz porcaria nenhuma. Você vai embora e tudo mais. Você vai lá discutir teu problema no juiz de pequenas causas, que eu fui já algumas vezes. Você vê que o juiz faz assim pra você, ah, sim, tá, tá. Se que se dane, eu vou ganhar meu salário de 20 pau por mês. Décimo terceiro, décimo quarto, décimo... Décimo quarto, décimo, mais não sei o que lá, mais um bônus, não sei do que. Certo? E vocês aí brigando por causa dessas migalhas. Meu, vai se fuder. Sabe uma coisa assim? Assim, a postura deles é uma postura muito desrespeitosa ao máximo. E aí, de você que sai com os teus abusos, né, que nesse dia que você foi aí falar com o cara também aí da serra aí, você foi falar com o guarda lá, ele fala, ah, tá. Não é a mesma coisa aqui que eu falei dos meninos aqui. Se eu encontrar algum policial ali, ele fala, ah, tá, eu vou ver. Vou chamar a viatura, não sei o que lá. Até ele chamar a viatura, ele não quer problema, né? O juiz não quer problema, ele não quer problema. Ou o funcionário servidor público, que não serve porcaria nenhuma. Ele não quer problema. O salário dele é garantido no final do mês, cara. É isso mesmo. Então, você vê, a gente tá fazendo meio uma oposição do filme, porque o filme, eu acho que, na verdade, a grande maioria de quem ouviu tá falando, né, as pessoas são falsas, as pessoas deveriam ser mais honestas, a gente tá indo com uma soltidade que, nossa, como é que ficou assim? Nosso discurso tá meio na oposição. A gente tá meio validando que, já que ficou desse jeito, que vamos, então, até o fim. Vamos todo mundo, então, prestar conta dos seus atos, das suas falas. Então, porque é aquela coisa, né? A premissa não é ruim, não é que é uma distopia, assim, era pra ser um mundo utópico, né, um mundo que, por exemplo, se fosse isso, eu ia, né, tirar a estrela do cara. E todo mundo que viu ele correndo, porque mais gente aconteceu isso, depois quando eu fui falar com o guarda, outro carro parou e falou, meu, comigo foi a mesma coisa, o cara tava louco, ele tava querendo brigar mesmo. Ele também me cortou, que nem um louco, não sei o que, então, provavelmente, ele ia perder mão de ponto e ia sofrer uma consequência. Sei lá, ele não ia mais poder andar naquele carro. Ele ia, sei lá, perder o emprego. Provavelmente, isso ia acontecer, porque é uma... Essa vigilância. Mas, na prática, as pessoas, elas conseguem meio que burlar isso, porque o que a gente tá julgando é só o aparente, né? É só o que a pessoa mostra pra gente. A gente não julga, de fato, as intenções, todos os fatores que estão por detrás daquilo. Então, o problema, eu acho que é um sistema que ele tenta ser, digamos assim, talvez ele padeça de um certo utilitarismo, entendeu? Tipo assim, é uma coisa meio behaviorista. Você se comportou mal, então eu vou te punir. Se se comportou bem, então eu vou te exaltar. Mas é mais do que isso. É mais do que isso. Por isso que a Ney Ney é uma escrota e tem tanta estrela. Além de que é um sistema que se retroalimenta, né? Quem consegue chegar no patamar da Ney Ney, muito dificilmente vai perder estrela. Porque se a pessoa descer, ela baixa pra ela, ela faz um multirão negativo pra aquela pessoa. Porque ela tem status pra isso. Ela conhece... Não, mas o próprio caso da Lacey não foi o Nose Dive? Não foi a descida? Eu acho que é fácil descer. Sim. É que nem você falou assim, não, a pessoa tá munida, ela tá já, ela chegou num status tal que ela tá blindada. Eu não acho que ela tá blindada. É só você começar a pisar na bola, que o negócio é confunda, cara. Não, 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 mas eu digo assim, mas eu digo tipo, eu acho que assim, quem tem uma pontuação muito alta, tipo a da Ney Ney ou daquela mulher do elevador, que elas são tipo 4.8, elas estão perto da perfeição, 5 estrelas, você vê que elas podem dar menos estrelas pros outros que ninguém vai reagir. Que nem a nossa protagonista, ela fala, ah, eu trouxe um croissant e tal, a mulher pegou e deu uma estrela baixa. Assim, ela não fez nada pra mulher. Ela tentou ser simpático, mas só porque ela acordou de mau humor, ela deu estrela baixa e a lei, ela não podia revidar na mesma moeda, né? Porque ela não tem status pra isso. Não, e também nem é interessante, porque se ela recebe negativo mesmo da mulher, uma estrela ou zero estrela da que tem mais poder que ela, nunca é interessante jogar negatividade. O negócio é jogar cinco estrelas sem parar. Nós vivemos numa sociedade que a pessoa te ofende e você joga cinco estrelas nela. A pessoa te joga, sei lá, o que for. E você continua nos cinco estrelas. Porque se você começar a apontar negatividade, negatividade vai descendo. É uma escala de descendência, negatividade. Então, eu lembrei agora da minha história do Vipassana, lá da meditação, que o guru lá, ele fala assim, né? Que hoje em dia, que a gente deveria trabalhar a nossa questão de agradecer e enviar para as pessoas as vibrações positivas, independente disso. Porque a tendência do homem é ele ir descendo as escalas. Ele dá um exemplo que é assim. É a história de a pessoa tá super raivosa com você. Ela vem com dois litros de gasolina. Ela vem, você já tá queimando, já tá com ódio. Você ataca essa pessoa, essa pessoa pega e joga e dá dois litros de gasolina em cima de você. Aí você queima mais ainda. Você fica com mais ódio. Aí, com mais ódio, você quer jogar quatro litros de gasolina em cima dela. Já tem fogo lá pra tudo quanto é lado e você joga mais. Então, geralmente, se você ver nossas brigas, as nossas relações de negatividade do ser humano, elas são muito assim. A pessoa te faz uma ofensa, você faz duas pra ela. Você vai sentir o que eu senti e mais isso. Eu não sou pessoa que leva desaforo pra casa. Isso daí, em qualquer feira, você ouve isso. Briga de feira, briga de lavadeira, qualquer uma. Elas são assim, eu não vou levar ofensa pra casa. Eu não sou mulher que leva ofensa pra casa. E aí, ela te ofende uma, eu te ofendo duas. A outra lá também não leva ofensa pra casa. Ela te ofende quatro. Então, descer é muito rápido. E é muito humano isso daí, né? A pessoa te agredir, aquela história de te dar um tapa na cara. E você me dá outra face com humildade. É difícil pra caramba. É difícil a pessoa te dar zero estrela, te estrupica e você dá cinco estrelas pra ela. É, é que nem o caso que aconteceu comigo. Eu buzinei pra ele. Ele parou e desceu. Eu falei, peraí. Não, aí você cortou o ciclo. Porque eu penso muito nisso. Eu corto o ciclo e eu continuo. Geralmente, quase tudo que a gente tem dentro, descontinua. Eu quero é mais. É assim. Eu quero é mais. Mas eu sempre penso isso. A ideia do karma também, né? A ideia de que... Peraí. Eu preciso cortar o ciclo. A pessoa já me fez ofensa. Ela já me cortou, já me ultrapassou. Ele tá na minha frente. Porque o que acontece? Você, nessa tua história aí, também demonstra muito claro. Ele te cortou, ele te ofendeu, ele não sei o que lá. Você também correu e passou na frente dele. Você tava lá, no circuito. No circuito kármico. Você me faz um, você faz duas. Faz duas, eu faço quatro. Quatro andam. De repente, quando o cara chegou lá, você viu que ele tava bêbado. Que ele... Despecial ignorantão. Que ele simplesmente ia... Certo? Meteu o pontapé no teu carro. Ou se não, sacar uma arma. Não, peraí. Vamos cortar esse ciclo. E isso você pode pensar com tudo. Esse menino aí, que não tá me respondendo um negócio com ele. Eu posso simplesmente... Corta o ciclo. Eu vou lá e contrato outro professor. Tem 300 mil professores no superprófio. Eu não preciso dele. Eu posso cortar o ciclo muito rapidamente. Afinal de contas, ele nem me fez nada. Sim. Mas eu posso... Eu posso... Manter o ciclo. Eu escrevo lá 10 mil coisas negativas sobre ele. Ele aproveita e responde 20 mil. E esse mundo da música, ele é pequeno. Daqui a dois anos, eu encontro esse cara em uma circunstância que eu dependo dele. Vê bem como que é o mundo do karma. É. Não, é também... Eu vejo isso muito acontecendo em relacionamento, né? Namoro, né? Coisa do tipo. É aquela coisinha, né? A pessoa te faz uma pequena ofensa. Daí, depois de uma semana, você faz uma pra ela. Um pouquinho maiorzinho. Um pouquinho maiorzinho, né? Sei lá. Ela respondeu de um jeito meio rude. Daí, você guardou aquilo uma semana. Daí, aconteceu uma situação semelhante. Você fez a mesma coisa. Só que com aquela notinha de sarcasmo. Pra ela lembrar do que ela fez. Daí, ela vai fazer... Daí, um dia, estoura uma briga. E vocês dois estão gritando, esgoelando. E, tipo... Esse relacionamento, geralmente, acaba assim. A pessoa vai aguentando. É. E vai socando. E vai socando. Só que ela não esqueceu. Né? Ela não esqueceu. E aquilo vai lá. E eu tenho uma teoria minha também. Outro dia, eu tava numa treta de negatividade aí com um amigo. E eu vi que... Eu tinha gravado um áudio pra ele que ia mandar de volta, cara. Que ia ser... Era dois litros de gasolina e meio na história. E aí, eu peguei e falei assim... Nossa, ele me falou uma coisa que me ofendeu. E eu tô tentando ser gentil. Mas eu não tô conseguindo ser gentil. Porque tá escorrendo a negatividade pelas falas laterais. Você já notou isso? Quando você quer ser gentil. Mas, na verdade, tudo aquilo que te ofendeu. Tá aparecendo pela borda. E o outro vai ler isso daí. É. E aí, quando eu me dei conta daquilo. Pum! Apaguei antes de mandar o áudio. Porque se você manda isso daí... Pronto. O ser humano se alimenta de negatividade. Descer escada abaixo é... Dois palitos. Ficar lá em cima, na neném, e pulindo, e olhando a tabela, e dando risada na hora certa, e postando como que é que a outra fez lá, mordia o... O biscoitinho colocado do lado do café horroroso, um sabor horrível. Tira a foto. É difícil ficar nesse lugar. Tanto que a neném e o noivo, eles demoram pra agir, né? Eles não sabem o que fazer quando ela tá lá estragando a festa, né? Não, porque, de repente, você desce junto ali, né? É. Se ele simplesmente... É engraçado, o ser humano tá ficando num lugar que ele não pode mostrar negatividade. É. O outro lá, simplesmente, se fosse em Roma antiga, ou na pré-história, ou sei lá quando, a pessoa invade uma festa, começa com uma grosseria, na hora, você já levanta e mete a clava no outro. Agora não, a pessoa invade tua festa com tudo, seu misanceno, e você tem... Puta, como que eu me comporto aqui? Porque tem um monte de gente olhando. Vai ficar um climão, né? Imagina você dando aula lá com um aluno, um aluno começa com uma grosseria tremenda. Qual que é a sua postura? Você vai gritar com o aluno, fala assim, eu que sou professor aqui, abre a porta e sai. Ou dá um pontapé nele, ou fala alguma ofensa. Não é mais esse o comportamento. É. Você tem que ficar nesse lugar de... Em inglês tem uma expressão que chama high moral ground. Sabe? É um território de moralidade superior. Um patamar moral mais elevado. É, um patamar moral de superioridade. Você tem que manter. Mesmo não sendo. Dentro você tá fervendo. Mas, na verdade, você tem que ainda falar, tá bom, encontrar um meio termo, dar uma explicação, não sei o que, lá. E, pelo amor de Deus, que isso não se apresente nunca mais na minha vida. Porque isso é uma desgraça. Mas o teu comportamento não pode ser na altura. Então, você que tem uma carreira de professor pela frente aí, cuidado pra não perder as tribeiras na hora lá. Fala o que você tá sentindo, daí pronto. O negócio se vira contra você. A negatividade começou do outro lado. Mas, de repente, quem vai pagar o pato é você. E ele e os demais colegas que podem me achar rude vão me avaliar, vão dar uma baixa avaliação. É, porque você... Não, então... Por isso que eu digo, esse universo de prestar contas, ele tá ficando uma verdadeira contabilidade. É um escritório de contabilidade ferrado. A gente não sabe aquele consultor dessas estatísticas. É, uma vez uma professora... Tipo assim, foi eu, mas um ou dois, assim, tipo, a gente deu, tipo, ponto baixo pra ela. Falou que não gostamos da aula dela. Mano, ela foi tirar satisfação. Falou que o diretor do curso chamou ela pra conversar. O que tava acontecendo. Como que deram nota baixa e tal. Se ela fez alguma coisa. Então, porque vê bem a posição dela também. Ela se acha a boa. Talvez nem seja. Mas o que acontece? Uma vez que ela deu a aula... Hoje em dia a gente vive numa sociedade que ninguém dá ponto negativo. Tá todo mundo escondido. Quando vem alguma coisa negativa, é porque a coisa tá pegando. Aí também qual que era a postura dela? Eu fico quieto e abafa. Porque hoje em dia, político faz muito disso. E eu vejo que eu faço muito disso. Se eu tenho uma treta com o meu hóspede lá, é interessante eu lavar roupa suja com ele lá na internet? De jeito nenhum. Meu, paga, devolve dinheiro. Paga um pouco a mais. Manda ele pra um hotel melhor. Sei lá, faça qualquer negócio. Abafa essa história. Esse negócio não pode ficar virando. No caso dessa mulher aí, talvez ela foi um pouco ingênua. Era melhor ela ter levado o ponto negativo dela. Levar a sabatina dela lá na sala do diretor. Olho assim. Ó olho vivo pra não cair mais nessa armadilha, né? É, eu também tava pensando, né? Aquela agressividade que sumiria, que todo mundo tem que ganhar boa estrela, eu acho que ela acaba se instrumentalizando nesse tema de, na hora de punir. Na hora que você pode punir a pessoa, né? Tipo, na sua frente o cara é super legal, mas pelas costas ele desce sua nota. Ou esses linchamentos digitais, né? O cancelamento, né? Então, mas os linchamentos digitais, eu não sei como acontece isso. Tem que ser ou todo mundo junto, porque daí aquele é mal, e nós todos somos bons, tá? Totalmente verificado. Ou você tem que ir pro anonimato. Ou semi-anonimato. Que é o que a gente falou lá no teu caso, de você pegou o carro, não quis falar, e também porque a gente não pode falar, também chegamos nessa conclusão, porque aqui no Brasil, se você falar, é capaz do outro sacar uma arma. As coisas são um descompasso enorme. Principalmente agora, né? Que estão vendendo mais arma do que nunca, né? Então, tem um descompasso enorme nos comportamentos, você falar, ah, pra fulano, fulano saca a arma, e aí você pega e faz por trás, porque esse daí também é um semi, né? É um semi-anonimato. Agora, o anonimato total é um monte de bicho, né? O anonimato total, você fala, você não tá nem aí. Aconteceu um caso atual de um jardineiro com a minha irmã. Minha irmã ficou, é uma pessoa mais velha, super preocupada, cuida dos mínimos detalhes. Combinou com o cara duas semanas antes. Ela preparou a casa, alugou um estacionamento pra colocar o carro dela, pra deixar o cara ter o espaço pra ele passar lá na casa dela, tudo mais. Chegou no dia lá do serviço, ele simplesmente não foi. Aí ela escreveu pra ele por mensagem, mas você não vai vir? Não, eu tô com muito serviço, eu não vou. Mas o senhor não me prometeu que vinha anteontem, sabe coisa assim, que foi confirmado dias anteriores? Ah, prometi, mas eu não vou. E aí? Um muito preocupado, tomando cinco mil medidas, pensando antes, acordou de madrugada, fez cinquenta mil coisas, e o outro, dane-se, né? Ele tá no anonimato. Então, no anonimato, as pessoas são rudes, né? É. Esse negócio de tirar a lente, não sei não, viu? A gente pode se engredir pra uma barbárie, né? É. Não, a barbárie, é, acho que ela, ela tá dentro, ela só não, ela só não aparece. Agora nós estamos virando um monte de gente política, né? Ela só é domesticada, né? É, ela só é falsificada, assim. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, do Nosedive. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, e, é lógico, volte pelas próximas. Um grande abraço, meu e do Francisco, e até a próxima.